Se nada mais parece dar certo É porque a sua vez está cada vez mais perto As coisas vêm e vão Mas sempre haverá uma direção E o seu sorriso me faz tão bem E é tão gostoso ter você aqui perto de mim E o seu sorriso me faz tão bem E é tão gostoso ter você aqui perto de mim Lavar a chuva cai Me faz pensar em tudo que a gente já viveu E o que tem aqui dentro só a gente sabe E o cara lá de cima Abençoando a ti E o seu sorriso me faz tão bem E é tão gostoso ter você aqui perto de mim E o seu sorriso me faz tão bem E é tão gostoso ter vocês aqui perto de mim E é tão gostoso ter você aqui perto de mim E é tão gostoso ter você aqui perto de mim E é tão gostoso ter você aqui perto de mim A Tupadeiro